Na tarde de terça-feira, no Cine Cultural do Parque da Cultura, foi realizado o lançamento da 13ª edição do Festival Literário de Votoporanga. O evento, de forma híbrida, presencial e online, contou com a participação de autoridades locais e regionais, apoiadores e classe artística. Dentre as informações que foram anunciadas, está o tema desta edição, que é voltado à sustentabilidade. Lógico que a gente destaca e lembra, primeiramente, da sustentabilidade ambiental. Mas é mais do que isso, né? É pensar na sustentabilidade da nossa vida, da nossa cidade, das nossas relações. É mesmo se sustentar, de se nutrir, né? De sonhar, de buscar um mundo melhor, construir isso junto com a nossa sociedade. A 13ª edição do FLIV será realizada de 6 a 13 de agosto e conta com a curadoria de Pierre André Ruprecher e também de Ana Paula Dias Rodrigues. Com o tema Sustentar Mundos, Carregar Sonhos, o festival visa ressaltar a importância do hábito da leitura como uma prática sustentável em seu sentido mais amplo. A gente não pode enxergar o meio ambiente só como a floresta, o mar, o rio. A cidade é o meio ambiente. Nós teremos a Estação Saeve, ela vai estar integrada ao FLIV. Nós vamos ter um ponto fixo e algumas ações distribuídas entre o festival, parte de doação de mudas, parte de educação ambiental, ambiental, a integração com a questão ambiental e a explanação daquilo que o meio ambiente faz com nossas vidas soma no processo de vivência do ser humano. Eu acho que é muito importante. O governo de São Paulo, desde o primeiro FLIV, tem participado e desse também a Marília Marton, que é a nossa secretária de Cultura do Estado, acreditou no projeto, estará presente aqui de 6 a 13. Então eu tenho certeza que vai ser um grande festival e a gente tem sempre que colaborar, colaborar com as coisas boas da nossa cidade, da nossa região. Um dos momentos mais esperados do dia foi o anúncio oficial da atração principal. Os Paralamas do Sucesso trarão o bom e velho rock nacional para o palco principal do FLIV no dia 7 de agosto, véspera de feriado. Além dos artistas locais, aqui eu faço questão de tal privilégio, que eles façam também a nossa cultura, a cultura raiz nossa de Votoporã e da região, nós anunciamos aqui para o dia 7 de agosto o show dos Paralamas do Sucesso, às 20 horas aqui no Parque da Cultura.